Cara, que barulheira foi essa? A galera quer dormir, meu irmão. Não podia ter esperado até amanhecer para criar tumulto. Agora você me diz seu nome, suas prevenções malignas, blá blá blá. Daí você luta comigo, eu luto com você e um de nós vai para casa feliz. Está por dentro do esquema, tá? Então eu começo. Meu nome é Chama. E você já está de saída. Que papo é isso? Opa. Todo mundo parado. Está tudo sob controle, seu guarda. Ninguém merece. São muitos. Acho que nem tudo está sob controle. Não sejam tímidos. Essa foi demais. Seguinte, uma cabeça de leão. Sua vez. Foi fácil demais. Foi fácil demais. Onde foram? Isso foi esquecido. Isso foi esquecido. Auxaí. 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 Foi. Ochaii. Beijo. Uma順斯í.